Teve um assalto contra um motorista de aplicativo aqui em Maringá no final de semana, é isso mesmo. E depois que o roubo aconteceu, o rapaz acabou pedindo ajuda para outras pessoas ali que também trabalham com aplicativo e eles têm um sistema lá que eles sempre deixam ali o rastreador e também o celular, mandando sempre para alguém conhecido, alguém da família, qual é a localização deles. E através desse detalhe da localização, conseguiram descobrir que o veículo estava ali em Sarandi, nos fundos da companhia da polícia. Os próprios motoristas ali de aplicativo foram para lá, foram cercando no bairro e acharam o carro. Depois veio a polícia militar que acabou fazendo ali a ação e o veículo acabou sendo ali recuperado. O nosso repórter Júnior hoje conversou com o motorista que passou maus bocados na mão dos bandidos. Isso aqui em Maringá. Coloca a entrevista no ar. Cara, eu já tinha encerrado já o meu expediente, né? Eu tinha falado com a minha esposa e falei, eu vou embora para casa, né? Aí na divisa ali, Sarandi e Maringá, eu acabei parando o sinal vermelho, 11h30 da noite, não está tão tarde. No que eu parei, beleza, passou um rapaz como se fosse um pedestre, deu três passos para a frente do carro, já virou com a arma na mão, ponta para a minha cabeça. Desce, 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 desce. Eu falei, calma, pelo amor de Deus, desce, desce, desce. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, desce. Na hora do susto ali, eu falei, vou descer, cara, eu não vou arriscar a minha vida por bens materiais, né? Acabei descendo, cara. E ele pegou o carro, saiu afogando as três, quatro, cinco vezes e caiu para dentro do Sarandi. E nisso eu já tentei parar uns carros que vinha vindo, um quase até me atropelou, que eu acho que fiquei assustado também, né? Um cara no meio da rua, né? Não, aquele horário. Pai dizendo para parar, para parar, para parar e não parou. Aí o outro sinaleiro fechou, por sorte estava vindo outro motorista de aplicativo. Parei ele, falei, cara, pelo amor de Deus, fui assaltado, me presta o celular para me ligar para o pessoal aí, que a gente tem um aplicativo que rastreia a gente, para a gente ver se a gente localiza. E ele me emprestou, eu acabei ligando e a gente foi acompanhando mais ou menos onde o cara estava indo. E essa localização foi possível, esse rastreamento, porque o Kessler estava me contando um pouco antes, que o aparelho celular dele, ele tem um aplicativo, onde você compartilha com amigos a sua localização. E eles, motoristas de aplicativo, acabam se conectando através disso. Por exemplo, vai fazer uma viagem suspeita. Ô, amigão, dá uma olhada aí que eu estou desconfiado do meu passageiro aqui agora. Algo normal entre eles por uma questão de segurança. E ali ele levou o seu, o bandido levou o celular. Chegando numa região da cidade, o sinal parou, falou, ó, o celular a gente sabe que está em tal lugar. Então o carro pode estar próximo. E assim foi o que aconteceu. E assim fizeram uma mega, como fala assim, operação. E vou falar para você, acho que tinha mais de 20, 30 carros, 20, 30 motoristas atrás do carro, cara. Se mobilizaram mesmo, como se fosse deles, como se fosse uma família. E rodaram em cerca de, acho que não deu uma hora, cara. E lograram em achar o carro. Aonde está a volta da mão? Cara, eu, se eu não me engano, ali é, independência da terceira parte, algo assim. É bem próximo ali da Marborni, até próximo do negócio da polícia ali. Umas ruas para trás ali, numa rua sem saída. E o carro estava lá. E já tinham trocado as duas placas. Uma placa atrás de uma numeração, na frente da outra. Só que estava lá. Levaram alguns pertences meus, um notebook, dinheiro que eu tinha feito na semana. Mas o carro estava lá, em perfeitas condições. Que sorte a sua? Que sorte, cara. É Deus, né? Já agradeceu? Nossa Senhora. Já agradeceu a rapaziada? Rapaziada, eu falei assim, eu fiquei até com vergonha de dar essa entrevista. Eu falei assim, eu vou dar para agradecer o pessoal, porque o pessoal foi 10, cara. Porque se não fosse eles, não vou falar que a polícia não ia achar. Poderia com certeza achar, mas a gente logrou antes que a polícia, né, cara? E a rapaziada do aplicativo aí se uniram para achar o carro do trabalhador aí. Conseguiram achar, pegar. E isso já deve ter recuperado o veículo hoje na delegacia, ali em Sarandi, hoje na parte da tarde. O caso realmente chamou a atenção. O caso realmente chamou a atenção.